Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu recebi uma encomenda de 5 chaveirinhos. A cliente encomendou, na verdade, foram 10 chaveirinhos de barbante, mais simplesinho. Eu já postei o vídeo aqui, tá? Eu acho que é o último vídeo aqui, eu já postei, e ela pediu mais 5 com o fio Amigurumi. Então, eu vou estar utilizando essas sobrinhas. Ah, tenho esse verde aqui também. Ela pediu 5 chaveirinhos de flor e 1 chaveirinho de cacto, de esconde-chave. Então, ela falou que eu podia fazer colorido, do jeito que eu quisesse. E eu vou estar usando essas sobrinhas aqui, né? Sobrinhas, né? Porque esses daqui estão bem cheinhos. É mais o amarelo, que tem pouquinho, esse rosinha bem clarinho, esse rosa médio e esse rosinha aqui mais escuro. Então, eu vou estar produzindo aqui esses chaveirinhos e volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Antes, eu queria convidar você, né? Que ainda não é inscrito aqui no canal, a tá se inscrevendo, ativando o sininho com as opções todas, pra não perder nenhum vídeo novo. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, tá? E deixa nos comentários qual foi o chaveirinho que vocês mais gostaram. Então, eu vou fazer aqui, vou utilizar a agulha número 3, tá? Pra fazer. E vou iniciar aqui e já volto pra mostrar como que ficou os chaveirinhos. Ó, finalizei aqui. Olha que gracinha que ficou. Eu fiz aqui, ó, no branco com vermelho. Olha que lindinho. Coloquei a argolinha. Olha que fofo, gente. Branco com vermelho. Preto com amarelo. Eu tinha mais cores lá no armário, só. Eu ia usar aqueles que eu mostrei pra vocês no comecinho. Mas aí, eu tinha o preto lá. Eu queria fazer um de girassol, como eu não tenho marrom escuro, eu usei o preto. Tinha um azul lá, azul turquesa. E olha que fofinho que ficou. O rosa com azul turquesa. Muito fofinho, gente. Esse daqui, ó, é um outro tom de rosa com esse... Acho que é a organza. É um rosa bem clarinho. Olha que fofura. E aqui, né, o amarelo com o branco, que é como se fosse a margarida. Olha que gracinha. Achei muito lindinho. Então, foram essas cores que eu fiz. E ela também pediu, né, o chaveirinho de esconde-chave. Aqui você puxa, né? Aí a chave se esconde aqui. E pra usar, é só você puxar de volta. Olha que fofo que ficou. Eu já tenho a videoaula, tá? Desse chaveirinho aqui no canal. Eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês. E aqui no card também, tá? Já tá prontinho, já. E essas foi a produçãozinha de hoje, né? Bem rapidinho, bem simplesinho. Vou estar embalando aqui pra entregar pra cliente. E essas são as opções de cores, né, também pra estar inspirando vocês. Bom, é isso. Um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar a produção. Eu utilizei aqui enchimento também, tá? De fibra. Então, pra ficar mais fofinho assim, ó. Eu utilizei enchimento. E é isso. Um vídeo bem rápido. Deixa nos comentários qual foi a cor que vocês acharam mais bonitinho. Eu tô na dúvida aqui entre esses três. Acho que esses três aqui foi que eu gostei mais. Mas já mandei foto pra cliente, ela amou também, né? É o que importa. Bom, é isso então. Vou estar embalando aqui tudo bonitinho. Esse foi o vídeo. Bem rapidinho. Beijos e até o próximo. Tchau! 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 Amém.